Justiça em Sena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana, a fonte da juventude. Nossa fábula começa com uma festa surpresa, cheia de convidados, bolos e guaranás. Estão todos reunidos para comemorar os 40 anos de Jeremias, o personagem principal desta história. Quem organizou os comes e bebes foi o melhor amigo de Jeremias, o Rubião, que esperava uma reação bastante diferente do melhor amigo ao ouvir os primeiros acordes de parabéns. Tá, 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 já entendi. Muitos anos de vida eu sei que eu tenho. Não precisam ficar fazendo alarde por causa disso. Que isso, Jeremias? Estamos comemorando, rapaz. São 40 anos bem vividos. 40 anos de empregos michurucas, de dois casamentos que não deram certo, de milhares quantas papagades. Eu sei, eu sei. Nessas datas é normal ficar reflexivo. Mas veja só quantos amigos você tem. E todos reunidos para o seu aniversário. Eu não conheço nem a metade desse povo, Rubião. Aliás, de onde é que você tirou essa gente? Bom, Jeremias, eu até tentei encontrar a velha guarda, o pessoal lá do colégio, mas estava todo mundo muito ocupado. Você sabe, né? Tinha gente até que havia se mudado para outra cidade, outro país... Outro planeta, né? Tudo para não ir no meu aniversário. Aquele pessoal do colégio nunca gostou de mim, Rubião. Aí eu tive que improvisar e convidei a gente aqui do condomínio, que aceitou prontamente. Ah, vai ver se eu estou desocupado feito eu. Um condomínio inteiro de desocupado. Sabe, nesses 40 anos a sensação que eu tenho é que eu não vivi nada e ainda perdi o cabelo. Olha só, o único amigo, verdadeiramente amigo que está na minha festa é você, Rubião. Parece que nesses 40 anos não aproveitei nada, não construí nada. Joguei todos os anos no lixo. Você está exagerando, Jeremias. Estou não, Rubião. Estou não. Pois saiba de uma coisa. Se eu pudesse voltar uns 20 anos na minha vida, eu faria tudo diferente. Desculpem, senhores. Eu estava pegando um pedaço de bolo e não pude deixar de ouvir a conversa de vocês dois. Mas pode ouvir, meu caro, que isso eu não escondo de ninguém. Se eu pudesse voltar 20 anos na minha vida, faria tudo diferente. Deixem que eu me apresente. Meu nome é Prometeu. E hoje é o seu dia de sorte, seu Jeremias. Acho que posso ajudá-lo com o que deseja. Mas como? O senhor não sabe da existência da fonte da juventude? Fonte da juventude? O senhor não é um desses que aproveita o aniversário dos outros para empurrar tônico capilar, né? Muito obrigado, mas eu não acredito nesses milagres. Desculpe, seu Jeremias. Eu não estou querendo fazer o seu cabelo crescer. Eu estou aqui como um amigo. Como um amigo que o senhor nunca imaginou que tivesse. Essa fonte existe e eu posso provar. Ah, se essa fonte existe, por que o senhor não se banhou nela? Daqui eu vejo as roguinhas, os fios de cabelo branco, olha lá, um, dois, três, um bocado. Me respeite, seu Jeremias. Saiba, o senhor, que eu tenho mais de cem anos. Que conversa aí de maluco? Será que eu esqueci que eu tinha encomendado um animador de festas? Eu estou aqui para ajudar quem quer refazer a própria vida, seu Jeremias. Se o senhor me acompanhar, posso levá-lo à fonte da juventude. Isso pra mim parece cilado. Imagine poder reconstruir a própria vida. Fazer tudo de novo e melhor. E com mais cabelo? Uma chuva, se o senhor quiser. Então é pra lá que eu vou. Como assim, Jeremias? Você vai cair no conto de um cara que você nunca viu mais gordo? Nem mais gordo, nem mais velho. Rubião, não me custa nada ver que negócio é esse da fonte de juventude. Eu não tenho nada a perder. Pois eu tenho. Tenho muito tempo a perder pra ficar ouvindo as asneiras desse camarada aí. Não tem não. Você vai comigo atrás dessa fonte. E os três tomam um ônibus rumo a uma terra distante, no coração do Brasil. É impressionante como essas fontes da juventude nunca ficam perto de casa dobrando a esquina, né? Cala a boca, Rubião. Cala a boca. Antes de chegar, preciso informá-los que essa fonte é muito poderosa. Para rejuvenescer 20 anos, apenas basta molhar a palma das mãos. Viajaram três dias e três noites, cruzaram rios, estradas tortuosas e vegetações diversas até desembarcarem em uma terra de ninguém. Andaram ainda mais três dias e três noites, até encontrarem uma fonte natural de água cristalina. Lá está a fonte da juventude. Eu não acredito. Ela é linda. É, valeu parceiro, prometeu. Vá, seu Jeremias. Sirva-se à vontade, mas lembre-se. Eu vou pular de ponta. Basta apenas molhar a palma das mãos. E Jeremias pulou de ponta e mergulhou fundo na fonte da juventude. Durante o banho, sentiu uma energia nunca antes vista. Era outro homem. Mas, ao sair da água, seu corpo foi ficando pesado e sua pele começava a enrugar. O que está acontecendo, seu Prometeu? Eu avisei, seu Jeremias. O senhor não devia ter mergulhado na fonte. O efeito acaba sendo reverso. Quer dizer que o Jeremias envelheceu em vez de ficar jovem? Alguém me acorde? Pelo amor de Deus! Aqui frio! E daqui pra frente, Jeremias terá que enfrentar os desafios de se viver na terceira idade no Brasil. O senhor prometeu? O senhor precisa fazer alguma coisa pra reverter a mágica da fonte. Meu amigo queria ficar com 20 e acabou com 80 anos! Eu avisei, eu avisei ao seu amigo, Rubião. Era apenas para molhar a palma das mãos. E agora? Ai, como dói as minhas costas! Minha artrite tá me matando! O único jeito que conheço para reverter essa magia é encontrar a fonte dos feitiços desfeitos. E essa fonte, meu filho, onde fica? Segundo os antigos pergaminhos, ela fica a 5 mil quilômetros ao sul da fonte da juventude. Bom, se a gente andou 5 mil quilômetros ao norte para encontrar essa fontezinha de Araque, então a outra fica perto de onde estávamos. É mais ou menos por aí. Os três peregrinos voltaram para casa em busca da fonte dos feitiços desfeitos. Velho caminho por onde passou Ao avistar o primeiro ônibus, os viajantes fizeram sinal. Mas o ônibus passou direto. Oh, oh, ei, ei, ei! Não entendi! Tinha vaga suficiente para nós três naquele ônibus. O que ele não parou? Na certa, por causa do seu Jeremias. Não entendi. Existe no país um estatuto que preza pelos direitos dos idosos. Mas muitas vezes as pessoas passam por cima dele. Como fez esse motorista ao não parar o ônibus? O seu Jeremias, tendo 80 anos, teria direito a uma vaga gratuita naquele ônibus. Ah, daí muito motorista passa reto porque não quer ver a gente viajando de graça dentro do ônibus. Exatamente. Será que eu não podia processar a empresa por causa disso? Se processar, ainda terá prioridade na justiça. Pessoal, o caso é sério. As minhas costas estão doendo muito. Ainda não me acostumei a ganhar 40 anos e um dia. Bom, Julião, agora eu vou deixar vocês seguirem viagem. Como assim prometeu? O senhor prometeu ajudar a gente, não foi? Eu não prometi nada. Apenas indiquei o caminho. Você transformou meu amigo em um idoso de 80 anos e vai sair ileso disso tudo? Não fui eu quem transformei seu amigo, seu Rubião. Foi a ansiedade dele em querer ficar jovem de qualquer jeito que o transformou em um idoso. Muito bem, muito bonito. Mas agora me diga uma coisa. O que eu faço com ele? Vou carregar ele nesse estado para cima e para baixo até encontrar a tal da fonte dos feitiços desfeitos? Ser idoso não é a mesma coisa que ser inválido ou mesmo ser inútil, seu Rubião. Por mais que o seu amigo necessite de cuidados, ele continua sendo a mesma pessoa. E lembre-se, é crime abandonar idosos à própria sorte. De repente, como um cometa, Prometeu desaparece da visão dos dois amigos. Agora, os dois precisam ir juntos em busca da fonte dos feitiços desfeitos. Mas que coisa assombrosa! Ele desapareceu na nossa frente, Rubião! Será que eu estou com catarata também? Tá não, Jeremias. O homem desapareceu da maior cara de pau! Agora, precisamos encontrar um ônibus que nos leve de volta para a cidade, Rubião. Você faz o seguinte, fica aqui que eu vou procurar algum carro que possa nos ajudar. De jeito nenhum, eu vou com você, ora. Posso estar velho, mas eu estou muito longe de estar morto. Os dois caminham pela estrada sem rumo certo em busca de alguém que os ajude. Quando, de repente, Jeremias avista algo no horizonte. Olha só, Rubião! Um elefante em alta velocidade! É um ônibus, Jeremias! Acho que você está precisando de óculos, viu? Desta vez, o ônibus para e leva os dois para a cidade. Mal sabem eles os desafios que terão de enfrentar para chegar à fonte dos feitiços desfeitos. Rubião! Vamos entrar naquele bar ali que minhas pernas não têm mais 20 anos. Como é bom sentar e descansar a coluna. Estou doido para tomar uma água bem gelada e refrescar a goela. Eu não, porque meus dentes doem com água gelada. E esse som alto aí? Precisa tocar uma música a essa altura? Se bem que isso não é música, é barulho. Ei, Jeremias, desde que você entrou para a terceira idade, está reclamando para a burra, hein? Eu posso estar sensível, necessitando de cuidados. Mas exijo respeito, rapaz. Rapaz, olha lá, olha lá. Tem uma moça toda jeitosinha servindo aquela mesa lá. Olha lá, que gracinha. Bruto. Também está falando giridosa, é? Para de falar besteira e chamá-la aqui, Rubião. Pois não? E dá um copo d'água, por favor. Bem gelada, tá? Qual é o seu nome, mocinha? Dulcinea. Querem pedir alguma coisa? Ah, se eu puder pedir alguma coisa, eu pedi a sua mãe em casamento, linda donzela. Ha, essa é boa. Cada um que me aparece nesse bar. Sabia que a senhorita é muito bonita? Obrigada, vovô. Você também é uma gracinha, viu? Ha, ha, ha. Te chamou de vovô. Não liga para esse seu amigo, não. Eu gosto de homens mais velhos. Tem mais vivência, mais histórias para contar. E para contar duas mil vezes a mesma história. Rubião, você me respeite, que senão eu vou sozinha que é a fonte dos feitiços desfeitos. Fonte dos feitiços desfeitos? Desfeitos? Mas o que é isso? Ele está lelé, não liga, não. Não, Rubião. Se a moça quer saber o que é, eu vou dizer. Ha, ha, ha. A fonte dos feitiços desfeitos vai me servir para desfazer um feitiço do qual fui vítima. Ha, ha, ha. E qual feitiço? Antes desse feitiço, eu tinha 40 anos e vivia reclamando que não tinha vivido o suficiente. Então me apareceu um homem, um tal de Prometeu, que me falou de uma tal de fonte da juventude, onde eu poderia rejuvenescer e voltar a ter 20 anos e aí... Mas por que você queria rejuvenescer? Ter de volta os medos, as inseguranças? Eu tenho 20 anos e se pudesse teria o dobro. Me sentiria mais segura. Eita, que só tem maluco nesse mundo. E eu não sei por que o senhor quer voltar a ter a idade que tem. Hoje os idosos são muito mais respeitados. Tem acesso a filas preferenciais, entrada gratuita em ônibus interestaduais, meia entrada em espetáculos. É, mas ainda são vítimas de maus tratos e muitas vezes são discriminados. E muita gente não consegue o emprego porque tem mais de 60 anos. Tudo isso é crime. Eu sei, eu sei. Tudo isso está no estatuto do idoso, certo? Mesmo com algumas limitações, o senhor não pode encarar a velhice como um fardo. Tudo bem. Mas eu te pergunto uma coisa. Se eu permanecesse idoso, em vez de buscar a fonte dos feitiços desfeitos, você se casaria comigo? O quê? Não, não precisa ser agora. Mas poderia se casar, digamos, depois de me conhecer melhor? Você não teria preconceito em se casar com um homem de 80 anos? Claro que não. Minha bem amada, quero fazer de um juramento uma canção. Pronto. Uma flecha nunca antes vista penetrou o coração de Jeremias. E algo acendeu em sua vida. Uma esperança de ser amado somente pelo que era. Assim, ele sai do bar pensativo, caminha alguns metros, se volta para o amigo Rubião e dispara. Rubião, acho que vou ficar por aqui. Não vou mais atrás da fonte dos feitiços desfeitos. Como é que é? Não vou mais atrás da fonte dos feitiços desfeitos. Como é que é, Jeremias? Isso que você ouviu, Rubião. Vou me casar com a Dulcineia. Mas você tem 80 anos, ela tem 20, homem. Você não entende, Rubião. Dulcineia é uma mulher que eu nunca encontrei antes. Uma mulher disposta a me amar exatamente como sou. Com todas as minhas limitações. Mas você tem 80 anos. Você já disse isso. Disse e vou dizer quantas vezes mais até o seu homem ouvir. Não é mais interessante para essa história malucada só encontrar tal fonte dos feitiços desfeitos? Bem melhor do que sofrer de artrite, problema de coluna... Você não entende, Rubião. Eu era um velho quando tinha 40 anos. E não agora. Como assim? Eu vivia reclamando que não havia feito nada na minha vida. Que tudo tinha sido em vão, inútil. Aí resolvi mergulhar naquela fonte para voltar a ter 20 anos. E virou um senhor de 80. Que aprendeu que não importa a idade que se tem. E sim o que se tem na cabeça, Rubião. Eita ferro, que agora não entendi foi nada. Naquela época, eu tinha 40 anos. Mas a minha cabeça era de um homem de 120 anos. Isso no pior sentido. Cheio de reclamação. Cheio de infelicidade. Agora que eu encontrei a Dulcinea, nada mais importa. Porque agora, minha mente voltou a ter 20 anos. Era isso que eu procurava. Então eu vou ter um amigo octogenário, que ontem mesmo tinha 40 anos, mas queria ter 20? É, meu caro Rubião. Aceite essa nova realidade. Agora me dá licença, mas irei atrás da doce e bela Dulcinea. Vá em frente. Eu sei, você sabe. Já que a vida quis assim. E Jeremias vai até o bar onde trabalha a doce e bela Dulcinea. Chegando lá, ele busca pela garçonete em todas as mesas, em todos os cantos, desesperadamente. Sem fôlego, ele vai até os banheiros, até a cozinha, revistas, prateleiras e nada de Dulcinea. Até que aparece alguém que ele nunca esperava encontrar naquele lugar. Prometeu? Eu mesmo. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim tratar de negócios, nada mais. E o senhor? Ainda em busca da fonte dos feitiços desfeitos? Olha, se você seguir reto nessa rua e virar à direita, é logo ali. Não, não vim atrás de fonte nenhuma. Aliás, fico sem ar só de ouvir falar nessa fonte aí. Entendi. O senhor não estava tão interessado em deixar de ser um idoso e voltar a ser o que era antes? Longa história, seu prometeu. Mas agora eu não posso falar, porque eu estou procurando uma pessoa com uma certa urgência. E quem seria essa pessoa? Dulcinea. Olha isso. Só de falar o nome dela, meus olhos se enchem de cor. Dulcinea. A garçonete. Então é o senhor, o tal amor repentino da Dulcinea? Como assim, amor repentino? Dulcinea falou de mim? Disse que queria ficar mais velha para estar ao lado de um senhor de 80 anos que ela conheceu e que antes havia entrado na fonte da juventude para ficar mais moço. Pela confusão, logo vi que era o senhor. Ficar mais velha para ficar ao meu lado? Ela enlouqueceu. Se enlouqueceu ou não, apenas eu anoto os pedidos. Como assim, anoto os pedidos? O senhor pertence a alguma organização maluca de rejuvenescimento? Ou a algum plano de saúde mal intencionado desses que queriam cobrar a mais de pessoas idosas? Daí resolveu rejuvenescer todos os seus clientes porque descobriu que cobrar mais caro só porque a pessoa idosa é contra a lei. É ilegal, segundo o estatuto do idoso. Não sou nada disso, seu Jeremias. Estou muito ciente do estatuto do idoso. Afinal, fui eu quem o apresentou ao senhor. Agora, em vez de perder tempo me perguntando quem sou eu e para onde eu vou, por que o senhor não vai atrás da sua amada Dulcinea? Eu vou e o senhor vai comigo. A Dulcinea não precisa envelhecer só por minha causa. E Dulcinea está prestes a mergulhar na fonte. Quando isso acontece, a pessoa fica mais velha em vez de jovem. Quem sabe explicar melhor essa história é o misterioso Prometeu, que está ao lado de Jeremias. Seu Prometeu? Será que chegamos tarde e a Dulcinea pulou na fonte? Ainda não, seu Jeremias. Ela está lá parada, admirando a própria imagem. Dulcinea! Não mergulhe na fonte! Não envelheça por minha causa! Vou entrar na fonte não só por sua causa, mas por minha também. Não me sinto bem sendo tão jovem, sendo tão imatura. A velhice tem muitos desafios. Como a juventude. Como qualquer idade, já sei. Parece até que essa história toda me serviu para aprender uma lição. Na minha vida inteira amargurei o envelhecimento. Sempre achei que era só o corpo enfraquecendo, se preparando para ir embora. Mas depois percebi que a velhice é um novo estado de espírito, de conhecimento. Dulcinea, o seu caso é diferente. Você não precisa envelhecer agora, se tem tanta coisa ainda para viver. E viver ao meu lado. E agora, pensa Dulcinea, que decisão tomar? Se fosse mais velha e mais sábia, saberia a resposta? Ela imagina. Ao mesmo tempo, se fosse mais velha e mais sábia, não precisaria entrar na fonte. Ah, quanta indecisão! Peraí, minha gente. Vamos parar com tanta filosofia que isso já está ficando confuso demais. Se vocês estão diante de uma fonte da juventude, por que os dois não aproveitam a chance para ficarem mais jovens? Porque eu não quero ficar mais jovem. E porque a Dulcinea não vai gostar de mim mais jovem. Porque eu já sou jovem e quero ficar mais velho. Ah, então fiquem todos mais velhos e ponto final. Eu sou apenas um anjo da reflexão. Eu não estou aqui para confundir nem para complicar. Fiquem todos velhos e aproveitem a vida. Não, não. Porque eu não quero que ela fique mais velha só por minha causa. Você está falando isso porque gosta de mim somente pelo fato de eu ser jovem. Se eu fosse velha, eu queria ver. Tudo bem. Tive uma ideia. Como essa fonte é completamente amalucada e imprevisível, e todos aprenderam a lição de que é necessário respeitar o direito dos idosos, por que vocês não arriscam e mergulham juntos e ponto final? Não posso garantir que o velho ficará jovem, nem que o jovem ficará velho. Mas posso dizer que vocês ficarão juntos no final. E aí, Dulcineia, topa essa ideia maluca? Do seu lado, topo. Então lá vamos. Um, dois, três. Assim termina a nossa fábula. E se vocês pensam que vou dizer o que aconteceu com os dois apaixonados, podem tirar o cavalinho da fonte. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana. A Fonte da Juventude. Participaram deste episódio Odete Rocha, Roberto Ozenberg, Roniera Castilhos, Tomás Menezes e William Galvão. Roteiro, Guilherme Macedo. Direção, Viviane Anag. Edição e sonoplastia, Marcos Tavares. Justiça em cena. Produção, Rádio Justiça. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito.